O Jornal do Meio Dia está de volta e o mês de novembro será de grande engajamento por parte dos candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso. É que as eleições para o triênio 2022-2024 estão marcadas para serem realizadas no próximo dia 26. Por isso, o Jornal do Meio Dia recebe agora, ao vivo, aqui no estúdio, uma das candidatas, a advogada Gisela Cardoso. E amanhã nós receberemos o outro candidato, o advogado Pedro Paulo. Boa tarde, Gisela. É um prazer recebê-la aqui mais uma vez, né? Mais uma vez. Boa tarde, Camila. O prazer é meu estar mais uma vez aqui com você, com todos os telespectadores do Jornal do Meio Dia. É sempre uma alegria participar. Agradeço mais uma vez o convite. Gisela, há 28 anos a OAB Mato Grosso não tem uma advogada mulher como presidente. É isso? A sua candidatura e possível eleição traz mais representatividade, tendo em vista que hoje em Mato Grosso, o que é uma tendência nacional, há mais inscritas advogadas mulheres do que homens pela primeira vez, né? Até puxei os números aqui. São 10.620 mulheres contra 10.106 homens. Isso é. Há 28 anos atrás, a OAB elegi a primeira e única presidente mulher até hoje nos seus 88 anos de história da OAB Mato Grosso. Então você seria, se assim for eleita, a segunda? A segunda. E é importante, eu entendo como importante sim a representatividade, Camila, você bem destacou. E pela primeira vez na história as mulheres são maioria no número de inscritos. E a presença das mulheres nos espaços de poder, na política, eu entendo que ela só tem a agregar, ela só tem a fortalecer a sociedade de uma forma geral. A busca daquela igualdade que a Constituição Federal nos garante, ela necessita passar por essa representatividade. Mas é importante destacar também que eu me apresento hoje como candidata à presidência da OAB, não apenas por ser uma candidata mulher. Eu tenho 20 anos de advocacia, né? Há seis anos eu estou participando da gestão da ordem, então eu tive a oportunidade de estar em todo o Estado. Como vice-presidente, né? Como vice-presidente no último mandato. Eu conheci todas as 29 subseções, tive a oportunidade de contribuir muito com o sistema, então eu me apresento hoje para a advocacia com essa tranquilidade de quem exerce a advocacia há 20 anos, conhece as dificuldades e quem está trabalhando para o sistema há algum tempo, podendo conhecer o que realmente nós vamos enfrentar pela frente. Gisela, com foco aí para esse triênio, né? Além do que você vem realizando já como vice-presidente, quais são as metas e propostas da sua chapa? Bom, primeiramente nós propusemos e nós buscamos montar uma chapa que vise uma gestão plural, uma gestão participativa. Eu acho que hoje nós vivemos um outro momento, um mundo novo e é importante a participação e a pluralidade da advocacia. Então, para você ter uma ideia, a nossa chapa contempla hoje uma candidata à conselheira federal, jovem advogada, o que nunca aconteceu até hoje na história da OAB, uma jovem advogada que vai estar no Conselho Federal representando o jovem advogado que precisa ter voz na sua instituição. Nós temos na nossa chapa como diretora uma advogada do interior, trazendo o interior também para a diretoria. A nossa chapa contempla 23 advogados representando, 23 subsessões representadas, do total de 29. Então, todas as regiões estão abraçadas. Então, o nosso objetivo principal hoje é esse acolhimento, essa pluralidade e trabalhar sempre na defesa das prerrogativas. Esse tem que ser o principal ponto, tem que ser o norte da nossa gestão. O advogado precisa ter as suas prerrogativas garantidas para exercer de forma livre a sua função. E falando nessa missão da OAB, A senhora acredita que a politização nessa entidade tão representativa, histórica, e a credibilidade também pode ser afetada diante da politização? Porque, por exemplo, o presidente nacional, Felipe Santa Cruz, ele com frequência tem manifestado certas opiniões nas redes sociais que às vezes a gente se pergunta, qual a intenção? E semana passada ele anunciou sua futura candidatura ao governo do estado do Rio de Janeiro. A OAB perde com essa politização, Gisela? Eu acredito, Camila, não a OAB é a partidária. A OAB tem que ser a partidária. A participação da OAB nas discussões políticas, ela é necessária pela representatividade que ela tem, inclusive como voz da sociedade civil organizada. Mas não pode tomar partido político. Eu sou veementemente contra qualquer atuação política partidária ou pessoal utilizando-se da OAB. Nós temos que servir a OAB e não buscar que a OAB sirva, o advogado seja para qualquer fim que seja. É importante destacar que em relação ao presidente Felipe Santa Cruz, a OAB Mato Grosso não tem qualquer vinculação ou subordinação ou atrelamento à sua gestão. Inclusive, muitas vezes, a OAB Mato Grosso foi contrária a decisões ou manifestações do próprio Felipe Santa Cruz. E eu cito aqui, por exemplo, a questão do 7 de setembro, quando Felipe Santa Cruz emitiu uma nota dizendo que aqueles advogados que participavam dos atos do 7 de setembro não seriam colegas. A OAB Mato Grosso foi a única seccional que se manifestou expressamente contrário a essa manifestação infeliz, ao meu ver, ressaltando aí a necessidade de garantia da liberdade de expressão. Sim, Gisela. E muito se ventilava sobre a possibilidade de você ser candidata a deputada estadual. Agora, sendo, talvez, futura presidente da OAB, tendo em vista que são duas chapas, amanhã a gente vai receber o candidato da outra chapa, essa possibilidade foi descartada, deu adeus à política, falando em política? Na verdade, eu nunca participei. Nunca participou. Eu não sou desfiliada a partido político, eu fui, nunca fui. Muito embora muita gente cogitasse, né, essa possibilidade. Eu não tenho qualquer foco ou pretensão política partidária, o meu foco é com a minha instituição, é com a minha profissão, com essa classe que eu represento. Como eu disse, há 20 anos eu sou advogada, vivo da advocacia, e meu interesse é exatamente de fortalecer a instituição, de fortalecer a nossa profissão, para que ela seja cada vez mais valorizada. Então, minha pretensão é política dentro da minha instituição. Certo. Gisela, uma última pergunta para encerrar a nossa entrevista. O STF decidiu, por 9 votos a 2, que é inconstitucional a exigência da inscrição no AB para defensores públicos. Esse julgamento, ele será finalizado hoje, dia 3 de novembro. Qual a sua opinião sobre isso? E qual o reflexo dessa decisão para a Defensoria e para a OBA? É, o julgamento praticamente já decidido, 9 a 2, até a meia-noite de hoje os ministros podem alterar o voto, mas acredito, um pouco improvável. Particularmente, Camila, eu entendo que o defensor público, ele é um advogado, né? E ele tem o poder de postular, ou seja, de falar em nome daqueles que o contrata, no caso, o Estado, para representar os direitos do cidadão. Então, ele exerce essa população. Aqueles que não têm recursos, né? Para custear. Exatamente. Mas exerce, sim, esse poder de postular em nome de terceiros. Então, ele é o advogado. O STF entendeu que para ser defensor público, basta a nomeação, não sendo necessária a inscrição na ordem. Particularmente, eu entendo que a Defensoria Pública, de forma geral, não ganha nada com isso. Até porque, eu destaco aqui o papel da OAB Mato Grosso, desde a criação da Defensoria Pública em Mato Grosso, a OAB sempre participou ativamente, contribuindo para estruturar, dando apoio. E essa parceria, ela é salutar para a Defensoria, para a advocacia e para a sociedade. Mas é uma decisão do STF. Eu acredito, inclusive, que a maioria dos defensores vão continuar inscritos. É facultativo, né? É facultativo. Inscrever ou não na OAB, né? A partir de então. Usufruindo dessa instituição forte que o representa também. OAB é uma instituição muito forte. e eu acredito que vai ser interessante também para a Defensoria. Certo. Gisela, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Meio Dia. E é isso, né? Dia 26 está chegando. E que vença o melhor, né? Que vai ser uma eleição aberta. E, com certeza, os advogados são 13 mil, ao todo, né? Que vão votar. Vão escolher o futuro presidente ou a futura presidente. Obrigada. Eu que agradeço.